Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o iPhone XR 4G versus o Samsung Galaxy A34 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um dos celulares, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, vai ter links pra você comprar de forma segura e com todas as promoções e oferta. É só você clicar lá e conferir. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do iPhone XR, ele vem com sistema operacional iOS 16, com processador ExaCore 2.2 GHz, com chipset da Apple A12 Bionic e vem na versão 3GB de RAM. Já no Galaxy A34, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.6 GHz, com chipset MediaTek Dimensity 1080 e vem na versão 6 ou 8GB de RAM. No iPhone XR, ele tem uma memória interna de 64GB, 128GB ou 256GB. No Galaxy A34, ele tem uma memória interna de 128GB ou 256GB. E um expansivo de até 1TB no cartão de memória. No iPhone XR, ele tem um peso de 194g. No Galaxy A34, ele tem um peso de 199g. No iPhone XR, ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas Full HD+. No Galaxy A34, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas Full HD+. No iPhone XR, ele tem uma tela com taxa de atualização de 60Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 12MP. No Galaxy A34, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 13MP. No iPhone XR, ele tem uma proteção de tela resistente a risco. Já no Galaxy A34, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Sim. No iPhone XR, ele tem uma câmera na traseira que é de 12MP. No Galaxy A34, ele tem um conjunto de câmera tripla. Sendo que a principal é de 48MP, a grande angular de 8MP e a macro de 5MP. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado links para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, e você queira a melhor oferta e o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. No nosso grupo, eu tenho ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. É só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no iPhone XR, ele tem uma bateria de 2942 mAh e um carregador de 15W carga rápida. No Galaxy A34, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No iPhone XR, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, Face ID, a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP67 e câmeras com estabilização ótica. No Galaxy A34, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. Na pontuação de desempenho no AnTuTu Bitmark, no iPhone XR, ele tem uma pontuação de 467 mil pontos. No Galaxy A34, ele tem uma pontuação de 538 mil pontos. No iPhone XR, ele tem uma faixa de preço entre 1900 a 2900. No Galaxy A34, ele tem uma faixa de preço entre 1400 a 1750. Esses valores vão depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando. E no resultado desse comparativo, entre o iPhone XR versus o Galaxy A34, o Galaxy A34, ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem importância nenhuma, é só você deixar no comentário e colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.